Ando contando mais grana dessa realidade, já tinha certeza Não só por ostentação, esse sonho é a missão, tem que ser de firmeza Olha pro preço do pão, o diabo não pisa, acompanha na mesa Me vejo em breve viajando por Europa, carburando droga em Veneza Dizem seus barros, no Uber, em duplo, pesqueiro e fazendo dinheiro Mano, somos passageiros, a cena é fake, somos verdadeiros Se fomos últimos, somos primeiros, tudo te mata por dentro Sangue no olho, 90%, os outros 10 são meu grande talento Bitch me diz quem crê é puto, um gaiola, foque no trono e do laco ou na tabu Recon se essa pedro tem da lacuça, muito manhoça, lambuça Mesmo se os caras não aguentam mais minha cara, nada milano, estou no pará Cheia de risco com a unha pintada, essa bitch é gostosa, eu não ligo pra nada